Oi pessoal, tudo bem? Esses são os ingredientes da receita de hoje, que será um macarrão fácil e delicioso. Aqui eu tenho uma cebola pequena bem picadinha, três dentes de alho laminados, uma lata de milho já escorrido, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de óleo, um sachê de molho de tomate, 200 gramas de brócolis já picados, macarrão eu vou pegar porções pra fazer pra três pessoas, e uma colher de sopa rasa de sal pra gente cozinhar aqui o macarrão, que eu já coloquei a água pra ferver. Gente, então aqui a água já está fervendo, aí eu venho aqui ó, com uma colher de sopa rasa de sal, E aqui agora eu vou colocar o macarrão pra cozinhar, eu vou fazer aqui macarrão pra três pessoas. Aqui gente, enquanto o macarrão está cozinhando, o segredo é a gente vir aqui ó, de vez em quando vir separar aqui ó, pra ele não ficar grudado, e colocar também na água bem quente mesmo, né, fervendo. O tempo de cozimento do macarrão, eu vou colocar o sugerido na embalagem, que é de sete minutos. Aqui enquanto o nosso macarrão está cozinhando, lembrando aqui ó, que é bom mexer aqui de vez em quando, já vamos começar então a preparar o molho. Aqui nessa panela então, eu vou começar colocando aqui o óleo, pra gente fritar o alho e a cebola. Aqui com o alho e a cebola já dourados, eu já vou vir aqui ó, com o brócolis. Esse brócolis aqui que eu tô usando, gente, eu já compro ele pré-cozido. Aí, se você não comprar esse pré-cozido, você deixa ele aí numa água quente por uns dois ou três minutos, mas deixa ele al dente pra colocar aqui nessa receita, viu? E também vou acrescentar aqui o milho e o sal. E vou refogar tudo aqui ó, por uns três minutos. Agora, gente, é só vir aqui com o molho, ó, e mexer muito bem e deixar aqui esse molho engrossar por um tempinho aí, mais uns três ou quatro minutos. Olha só como esse molho já tá lindo, gente. Pessoal, aqui, olha, o molho já deu uma boa encorpada, já deu uma fervida. Então, é só vir aqui, ó, com o macarrão e misturar muito bem. Lembrando, pessoal, que vocês podem usar aí a massa que vocês quiserem, viu? Pode ser de massa, com massa curta, também fica muito bom. E vamos misturar aqui, ó, e aí já estará pronto aqui esse macarrão super saboroso e muito fácil de fazer. E aqui está, pessoal, ó, prontinho o macarrão fácil, rápido e delicioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Deixem seu like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.